Música Presidenta Dilma se reúne com chefes de Estado da Índia e África do Sul e defende ações imediatas para impedir o agravamento da crise financeira internacional. Estamos alertas para a necessidade de medidas imediatas que possam sustar o agravamento da crise, em especial na zona do euro. E você vai ver também. Já estão valendo as novas regras do aviso prévio na demissão sem justa causa. O que muda com a nova lei é o acréscimo de três dias para cada ano trabalhado. Salário médio de admissão nos primeiros meses do ano teve resultado positivo. Subiu mais de 6%. Esse é o dado mais positivo que eu vejo para a economia brasileira, que é o que garante o mercado interno e que é o que faz o Brasil ter uma distribuição melhor de renda. E começa a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa é a oitava edição da semana, que é realizada para divulgar a produção científica. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. O número de empregos com carteira assinada passou de 2 milhões de janeiro a setembro deste ano. Além disso, o salário inicial dos trabalhadores cresceu mais de 6%. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O setor que mais contratou trabalhadores com registro em carteira foi o de serviços. Também tiveram desempenho positivo o comércio, a construção civil e as indústrias de transformação, como a de produtos alimentícios. A agricultura foi o único setor que registrou queda no número de empregos. No total, foram criadas 209 mil vagas. O número é menor do que o de setembro do ano passado, quando foram criadas 246 mil. Para o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, o resultado ainda coloca o Brasil em posição de destaque na geração de empregos no mundo. O mercado está aquecido, o salário está tendo ganho real. É um número muito forte, esses 209 mil. É que nós estamos também um pouquinho com mania de grandeza, a gente só quer recorde. Mas é um número muito forte se você comparar com o mundo hoje. O mundo, você pode pegar qualquer exemplo do mundo, com os mesmos direitos. A legislação trabalhista do Brasil, com certeza, é o maior gerador de emprego do mundo. Olha o que eu estou falando, com os mesmos direitos. Você não pode comparar com a China, você não pode comparar com a Índia, porque não tem os mesmos direitos que o trabalhador brasileiro. O salário médio de admissão nos primeiros nove meses deste ano também teve resultado positivo. Subiu de R$ 885,00 em 2010 para R$ 939,00 em 2011, um aumento de 6,16%. Esse é o dado mais positivo que eu vejo para a economia brasileira, que é o que garante o mercado interno e que é o que faz o Brasil ter uma distribuição melhor de renda. Já está valendo a lei que altera a legislação trabalhista e aumenta o tempo de aviso prévio. O trabalhador que completar um ano de serviço vai manter os 30 dias de aviso prévio, mas para cada ano adicional de serviço, o aviso aumenta em três dias, podendo chegar a 90 dias. Novidade no mercado de trabalho. As novas regras do aviso prévio na demissão sem justa causa já estão valendo. Agora deve ser proporcional ao tempo de serviço e poderá chegar a 90 dias. O aviso prévio só é concedido para contratos com prazo indeterminado. Vale para quem está na ativa e tem carteira assinada. Hoje os trabalhadores têm direito a 30 dias de aviso prévio. Isso continua. O que muda com a nova lei é o acréscimo de três dias para cada ano trabalhado. Dessa forma, o empregado que estiver na mesma empresa por cinco anos vai ter direito a 45 dias de aviso prévio, 30 dias prazo atual, mais 15 dias referentes aos anos trabalhados. Se tem 10 anos, 60 dias. Se tem 20 anos, 90 dias de aviso prévio. Para os sindicalistas, uma forma de frear as demissões. Uma vez que o Brasil ainda não ratificou a Convenção 158 que proíbe a demissão imotivada, essa nova lei vai inibir um pouco a parte patronal de demitir sem justa causa os seus empregados. Desta forma, gerando uma certa garantia por um período de até 90 dias para o empregado. Mas para os empregadores, os custos vão aumentar sem a garantia da diminuição da rotatividade no mercado. Marlon Dias emprega 22 pessoas no seu comércio, que já tem 16 anos de funcionamento. E conta que prefere arcar com as despesas de uma demissão a ficar com um funcionário que não faz o serviço direito. A qualidade do serviço nunca pode ficar prejudicada, mesmo que isso tenha custos. Tais quais esses, ainda agora mais um aumento nesse custo. É melhor você demitir e contratar outro. Para este juiz do trabalho, as novas regras vão gerar mudança de comportamento nos patrões. Mas apesar do ônus financeiro para quem emprega, do ponto de vista da justiça social, a mudança é benéfica. Pode ser que o empregador fique mais seletivo na hora de contratar, mais cuidadoso na hora de demitir. Mas não há dúvida do meu ponto de vista que, sob a ótica da justiça social, é importante fazer diferença entre aquele trabalhador demitido com 1 ou 2 anos de casa e aquele trabalhador demitido com 10, 15 ou até 20 anos de casa. Termina na próxima quinta-feira o prazo de inscrição para estudantes brasileiros de graduação, que pretendem fazer parte dos estudos em instituições norte-americanas. A chamada graduação sanduíche permite ao selecionado estudar por até um ano nos Estados Unidos. Para concorrer a uma bolsa, os candidatos devem ter nacionalidade brasileira e, entre outros requisitos, apresentar bom rendimento acadêmico. Todas as informações estão na internet e no site da Capes. E o Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em todo o país no próximo fim de semana. Para esclarecer as dúvidas dos estudantes, o Inep criou um novo site. E o repórter Adilson Mastellari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Pouco mais de 5 milhões e 300 mil pessoas vão fazer as provas do Enem nos dias 22 e 23 de outubro agora. E esse novo endereço eletrônico vai esclarecer muitas dúvidas, como a que horas chegar e o que levar para as provas. E é sobre isso que eu converso agora com a presidente do Inep, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Malvina Tuttman. Bom, nesse site as pessoas podem esclarecer várias dúvidas. Quais as mais comuns? São várias as dúvidas e o site foi preparado justamente para esclarecer a todos os participantes. Eu posso citar duas ou três das dúvidas mais constantes. Entre elas, a questão do material que vai ser necessário levar. E eu digo dois principalmente, básicos. A caneta preta de material transparente e o seu cartão de identidade, o seu documento de identidade. Esses são documentos imprescindíveis para que o participante faça a prova. Mas entre no site inep.gov.br. Lá você, o participante, encontrará todas as informações que você precisa para realizar um bom exame. Como consequência da greve dos Correios, pode haver atraso na entrega dos cartões de confirmação? Pelo cronograma, os cartões já foram entregues pelos Correios. Mesmo assim, se o participante quiser, ele pode, entrando na página do Inep, ele pode imprimir o seu cartão. Então, sem nenhum problema, sem nenhuma questão. Com muita tranquilidade. Duas pessoas, por intermédio do nosso Twitter, têm algumas dúvidas. Por exemplo, o Ronaldo Souza. Ele pergunta se o Enem é nacional. Por que, se ele estiver fora do estado dele, não pode fazer a prova? Eu respondo para o Ronaldo. Ele poderia, até o momento da inscrição, colocar o endereço de onde ele quer fazer, em qualquer parte do Brasil. Nesse momento, não. Pela própria questão da organização, do instalamento, enfim, nesse momento, não. Mas, no momento em que o candidato se inscreveu, ele poderia colocar qualquer local do Brasil. E o Diogo Santana, ele pergunta, ele quer saber que horas abrem os portões para a realização das provas. Diogo, abre exatamente ao meio-dia. A prova, as provas, tanto no sábado quanto no domingo, se iniciam a uma hora. Prestem atenção, porque nós estamos no horário de verão. E o horário que vale é o horário de Brasília. Não chegar atrasado. Não chegar atrasado, sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Lembrando também que quem não tiver disponibilidade para consultar esse novo site, pode ligar no 0800 do INEP. O número é 0800-6161-6161. 0800-6161-6161. Débora. Obrigada, Dilson. Lembrando que as dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo nosso Twitter. O endereço está na sua tela. Em Pretória, capital administrativa da África do Sul, a presidenta Dilma defendeu a adoção de medidas imediatas para impedir o agravamento da crise econômica mundial. Dilma Rousseff participou hoje da 5ª Cúpula IBAS, grupo formado em 2003 por Índia, Brasil e África do Sul. A crise econômica internacional foi tema de destaque na 5ª Cúpula IBAS. Durante a reunião, chefes de Estado da Índia, Brasil e África do Sul afinaram a posição sobre o assunto que vão levar para a próxima cúpula do G20, marcada para o mês que vem na França. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a adoção de medidas urgentes para impedir o agravamento da crise e disse que a Europa precisa entrar num acordo para que o problema não fique incontrolável e atinja o restante do mundo. Estamos alertas para a necessidade de medidas imediatas que possam sustar o agravamento da crise, em especial na zona do euro. É necessário um acordo credível entre os países europeus para impedir que a crise fique incontrolável, afetando o mundo inteiro. Estou certa de que o desafio apresentado pela crise impõe a substituição de teorias defasadas de um mundo velho por novas formulações para este mundo novo que agora nós vivemos. Os chefes de Estado também avaliaram a atuação temporária dos três países no Conselho de Segurança das Nações Unidas este ano. O IBAS continua defendendo uma reforma urgente no órgão internacional para que haja maior representatividade dos países emergentes. Ainda nesta área de segurança, a presidenta Dilma pediu o fim imediato da repressão violenta do governo da Síria às manifestações populares contra a ditadura. A declaração conjunta do IBAS pede diálogo entre governo e oposição daquele país para acabar com o conflito. Na Síria, defendemos o fim imediato da repressão e encorajamos o diálogo nacional para lograr uma saída não violenta. Na Líbia, atuamos orientados pela certeza de que intervenções armadas, especialmente as realizadas à margem do direito internacional, não trazem a paz, nem protegem os direitos humanos, agravam conflitos ao invés de resolvê-los. Além da reunião ampliada com ministros e chefes de Estado do IBAS, a presidenta Dilma Rousseff também se reuniu separadamente com o presidente sul-africano, Jacob Zuma, e com o primeiro-ministro da Índia, Mamor Hansin, e aproveitou para convidá-los para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio+, que acontece no ano que vem, no Rio de Janeiro. Depois de participar da cúpula IBAS na África do Sul, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Moçambique. Da capital Maputo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui à Maputo, capital de Moçambique, no começo da noite, para a primeira visita ao país como presidenta do Brasil. Nesta quarta-feira, acompanhada por outros presidentes africanos, a presidenta Dilma Rousseff participa das comemorações oficiais dos 25 anos da morte de Samora Machel, que foi o primeiro presidente moçambicano depois da independência do país de Portugal em 1975 e governou Moçambique até 1986, quando foi vítima de um acidente aéreo na África do Sul que o levou à morte. A presidenta Dilma Rousseff também tem um encontro com o atual presidente de Moçambique, Armando Gebusa, além de empresários brasileiros. Cinco áreas são consideradas estratégicas para investimentos do Brasil aqui em Moçambique. Papel, celulose, portos, aeroportos e o setor energético. Em 2009, o BNDES aprovou uma linha de crédito de 300 milhões de dólares para empresas brasileiras investirem aqui em Moçambique, que também é o país africano com mais projetos de cooperação com o governo brasileiro. De Maputo, Moçambique, Paulo La Sálvia, para o NBR Notícias. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu hoje no Palácio do Planalto deputados federais que integram a Comissão de Medidas Preventivas de Desastres Naturais. Eles entregaram propostas para ações que ajudem a minimizar os impactos provocados por fortes chuvas. Muito recentemente, a presidenta editou uma medida provisória, né? E fruto daquelas reuniões que fizemos aqui durante um bom período, com o ministro Zé Eduardo, com o ministro das cidades, com o ministro da integração nacional e vários outros ministérios. E eles estão, eles querem agora fazer um estatuto da defesa civil, que é uma coisa muito útil. E talvez aproveitem boa parte da medida provisória. O governo tem sido muito ágil nessas questões, né? Quando ocorre um acidente dessa natureza, o governo logo libera recursos, né? Tem sido assim. Agora, esta medida provisória última, ela, exatamente, ela tem o objetivo de prevenir mais acentuadamente essas catástrofes. E hoje, na Câmara dos Deputados, o ministro do Esporte, Orlando Silva, falou sobre denúncias de irregularidades nos convênios do programa Segundo Tempo. A ideia do programa é democratizar o acesso ao esporte. Em todo o país, cerca de 2 milhões e meio de crianças, adolescentes e jovens são beneficiados com as atividades do Segundo Tempo. Ano após ano, tanto o Tribunal de Contas da União, quanto a Controladoria Geral da União, tem registrado os avanços na qualificação de pessoas, no projeto pedagógico, na fiscalização do programa, na gestão, portanto, da atividade do Segundo Tempo. Nós chegamos à conclusão que a criação do Ministério, a criação de secretarias estaduais e municipais, permitiu ao Brasil constituir uma rede de gestão pública do esporte. Ao longo do tempo, essa rede cresceu. Por isso, que nós, permanentemente, de 2006 a 2011, que é o momento presente, reduzimos a participação de entidades não governamentais entre os parceiros do Segundo Tempo, porque já possuímos uma rede de parceiros públicos. E, esse ano, em julho, em 12 de julho de 2011, organizamos uma chamada pública. Publicamos um edital e uma chamada pública para que todos os interessados em se parceiros do Segundo Tempo ali se inscrevessem. Mais de 2 mil projetos foram apresentados, pouco mais de 600 projetos foram selecionados, e, por uma decisão de gestão, por uma decisão de gestão, publicamos, em setembro de 2011, a lista dos beneficiados, e, por decisão de gestão, nós excluímos entidades não governamentais, porque já hoje possuímos estrutura pública para dar suporte à implantação, à atividade desse programa. Os investimentos destinados para a revitalização das arenas esportivas para a Copa de 2014 podem ser acompanhados pela internet. Agora, o usuário vai ter acesso aos valores que vão ser empregados diretamente na modernização. A página eletrônica Copa 2014, Transparência em primeiro lugar, está no portal da Transparência do Governo Federal, com uma nova modalidade de navegação. Além do tradicional agrupamento de dados por cidade-sede, a página reúne agora um menu de informações, divididas por área de investimento. Os temas são aeroportos, estádios e arenas, hotelaria, mobilidade urbana, portos e segurança pública. Também é possível checar o cronograma de realização das ações, em alguns casos, acompanhar fotos do andamento das obras. Com a novidade, a Controladoria Geral da União, responsável pela administração da página, procurou facilitar a busca dos dados desejados pelo usuário. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, vai premiar pessoas e entidades por ações de preservação e divulgação do patrimônio cultural e histórico nacional. O evento será amanhã em Brasília. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Carandina. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. O prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade foi criado em 1987, portanto, há 24 anos. E este ano, os sete premiados do IFAM vêm de seis estados. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Sergipe. E aqui a meu lado, para falar sobre o prêmio, está o presidente do IFAM, Luiz Fernando de Almeida. Boa noite, Luiz Fernando. Qual é a iniciativa, qual é a intenção do IFAM ao premiar essas iniciativas? Boa noite. Bom, são duas intenções. Primeiro, compartilhar com a sociedade brasileira as ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Ao premiar essas ações que não são feitas pela instituição federal, nós estamos afirmando que é preciso o envolvimento de toda a sociedade, de todos os órgãos de governo, das instituições da sociedade civil, para que o patrimônio brasileiro esteja bem preservado e seja preservado. O segundo motivo é uma celebração. É uma celebração em nome do fundador do IFAM, do Rodrigo Mello Franco de Andrade, da diversidade cultural brasileira. Luiz Fernando, esse ano foram mais de 200 inscritos em todo o país. Como é que o IFAM chegou a esses sete vencedores? Chegou através de uma seleção estadual. Essas ações já executadas, elas se cadastram dentro do IFAM em todos os estados brasileiros, é feita uma seleção estadual e depois uma comissão aqui em Brasília faz uma seleção sem olhar, sem conhecer a origem do trabalho, de onde vem o trabalho, a partir das categorias sobre as quais o prêmio se divide, que são sete categorias. A entrega do prêmio vai ser amanhã aqui em Brasília, a partir das seis e meia da tarde no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que vai ser essa festa de entrega do prêmio. Exatamente, é uma festa, é uma celebração, é uma ortoga do prêmio e também uma oportunidade para celebrar o Ano Nacional dos Afrodescendentes. O IFAM vai expor também nessa premiação parte da sua política de valorização da política de patrimônio, do patrimônio, dessa matriz cultural brasileira tão importante que é essa matriz que veio da África através de algumas ações como a explicitação de uma ação importante que é o prêmio, o programa Viva Meu Mestre, que é um programa que cria incentivo para os mestres tradicionais de capoeira através da valorização de algumas ações musicais, por exemplo, o samba tradicional do Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma apresentação do cantor Diogo Nogueira que vai trabalhar em cima das origens do samba carioca que é um dos patrimônios culturais brasileiros. Tá certo. Muito obrigado, Luiz Fernando, pela participação. Débora, lembrando que quem quiser assistir a festa de premiação deve retirar os convites com antecedência na bilheteria do Teatro Nacional Cláudio Santoro a partir das duas horas da tarde amanhã. Os convites são gratuitos. Débora. Obrigada, Carandina. E a oitava semana nacional de ciência e tecnologia começou hoje em todo o país. O objetivo do evento é popularizar o tema, atrair o interesse de mais estudantes e conscientizar os cidadãos sobre a relevância da ciência e da tecnologia no cotidiano das pessoas. Quase 600 cidades participam das atividades da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Em Brasília, uma grande tenda foi montada na esplanada dos ministérios. Neste ano, o tema da semana é mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de risco. Trata-se de um tema crucial, uma vez que em todo o planeta hoje se enfrenta o problema da mudança climática e o governo brasileiro, através do Ministério da Integração, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está envolvido no desenvolvimento de sistemas de prevenção contra desastres naturais. Essa é a oitava edição da semana, que é realizada para divulgar a produção científica, incentivar a inovação, mostrar como a ciência está presente no dia a dia e aproximar a população desse tema. Todos os eventos da semana são gratuitos. Na programação em todo o país estão previstos concursos, feiras de ciências, palestras, visitas de pesquisadores às escolas, entre outras atividades. O que se vai encontrar é uma feira extremamente positiva no sentido de demonstrar a capacidade de conhecimento que o Brasil hoje atingiu. Não é à toa que chegamos ao 13º país internacional na formação de recursos humanos com qualificação indexado pelos melhores periódicos internacionais. Não é à toa que a ciência do Brasil hoje é reconhecida cada vez mais no seu processo integrativo. Não é à toa que o Brasil hoje tem uma inserção na capacidade científica muito forte, muito significativa a nível internacional. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto